Olá pra você que se liga no canal Ideal, estamos de volta para mais uma rodada de entrevistas com os candidatos a deputado federal. Hoje eu recebo aqui no canal Ideal, Cláudio Vinhatti do PSB, pra falar um pouquinho da sua campanha. Cláudio, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. E conta pra nós, pra quem não conhece, assim, Cláudio Vinhatti. Quem que é Cláudio Vinhatti? João, uma alegria estar aqui no canal Ideal, cumprimentar a todos vocês. Primeiro o seguinte, sou filho de agricultor, vim para o movimento estudantil, lutar por direta já. Fui sindicalista, vereador em Chapecó e deputado federal. Fui candidato a governador e senador em Santa Catarina. Quando fui deputado federal, nós construímos aquele que é o maior projeto de inclusão social nesse país, que é o empreendedor individual, que projeta a minha autoria. Unificamos o Simples Nacional, mas construímos projetos ousados em Santa Catarina, que foi a Universidade Federal da Fronteira Sul. Era uma luta minha no movimento estudantil, lutar por uma universidade. Conseguimos as escolas técnicas federais, como o IFSC e Xancherê, projeto de nossa autoria, o IFSC e Chapecó e mais 42 unidades de Santa Catarina. O travessia urbana de Xancherê, duplicada, com acesso ao Chapecó, a travessia urbana de Laje, fomos nós que garantimos, conforme o deputado federal, o recurso para garantir essa importante obra para a cidade. Como aqui o esgoto também, que foi um projeto importante para a cidade. Então nós construímos, de fato, uma atuação como deputado federal que marcou a história do Brasil em vários projetos importantes e também projetos regionais que desenvolveram essa região. E agora tem o movimento de volta a Vinhate. E volta a Vinhate junto com o Lula, porque eu fui deputado com ele quando ele foi presidente da República. Vinhate, então, para ti, que já é uma pessoa muito mais experiente na política, já está aí nesse ramo há muito tempo, o que teria de novidade para trazer hoje para a população? Eu acho que a primeira coisa que a população precisa é voltar a ter dignidade. Dignidade se dá com renda dentro de casa. As pessoas perderam o poder de compra, o dinheiro não vale mais nada e o salário não vale mais nada. No jeito que está hoje, o queijo virou dentro da casa das pessoas um objeto de luxo. O iogurte na geladeira. Restabelecer o processo de renda para as pessoas voltarem a ser felizes, ter um churrasquinho no final de semana, encher o carinho do mercado e ter oportunidade de trocar a máquina de lavar roupa, a geladeira. Isso é só com o salário. O carro virou novamente um objeto de luxo. Olha um carro novo, qualquer golzinho está R$ 90,00. Quem compra isso? Voltar a ter política pública é a minha casa e a minha vida. Que é a oportunidade que as pessoas tinham de ter uma casa com subsídio, e muitas vezes um subsídio com prestação menor que o aluguel. E as pessoas querem ter oportunidade de morar com dignidade e ter vida com dignidade. As pessoas não querem viver sob subsídio de bolsa, de ajuda. Elas querem ter emprego, querem ter renda. E nós precisamos dobrar o salário mínimo em quatro anos. É a forma de devolver a renda para as pessoas e devolver a dignidade para dentro de casa. O salário mínimo chegou a 360 dólares no Brasil na época da Dilma. E ter operado o processo de decoreção agora está a 200 dólares. Então uma pessoa que ganha salário mínimo perde R$ 900 hoje por mês. Uma pessoa que ganha piso na área meteorológica ou no comércio está perdendo R$ 1.200 por mês. E esse é o dinheiro que está faltando dentro da casa das pessoas. Reconstruir a renda no Brasil e a oportunidade de incluir as pessoas mais pobres no mercado de trabalho e ter uma renda boa é desenvolvimento econômico. E isso quem pode fazer é o Lula, que olha para os pobres com forma diferente de olhar e constrói política de fato de inclusão social. Não a política de mercado hoje, que é da especulação financeira, que beneficia só os grandes negócios e a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores hoje é para milionário. O povo pobre real está sofrendo no mercado, está sofrendo com o preço dos insumos. A agricultura hoje o preço está bom em determinado momento, mas o insumo está ficando caro. O próximo vítima desse governo e do jeito que é, é o agricultor. Então esse foi o Cláudio Vinhatti. Cláudio, então, qual que é o seu número para quem quiser votar em você? Qual que é a numeração? João, muito obrigado pela oportunidade. Volta Vinhatti é 40-40. 40-40, volta Vinhatti para fazer o povo feliz de novo. Perfeito. Então esse foi Cláudio Vinhatti, candidato a deputado federal. E voltamos em breve com mais uma cobertura das eleições de 2022. Música Música Música